Fala, moneques e monecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje, velho, nós estamos aqui no Hospital Veterinário da Unifil novamente, né? Que foi onde a gente gravou o vídeo com as aves, não sei se vocês assistiram, o YouTube tava meio empolgado aquela semana passada. Mas se vocês não assistiram, assiste aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui na descrição, então vai lá e clica, beleza? Bom, gente, eu falei pra vocês que se a galera curtisse bastante aquele vídeo, eu iria tentar, tentar gravar com um macaco. Exatamente, galera, um macaco que tinha aqui no Hospital Veterinário, e aí eu conversei com o pessoal tal, eles acharam legal, e aí nós vamos mostrar pra vocês hoje. Mas antes, 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 eu preciso avisar vocês de duas coisas muito importantes. Antes, a primeira é pra você dar uma passadinha lá no meu Instagram, instagram.com.br resende, vai lá, porque eu tô seguindo e curtindo algumas pessoas, né, que estão seguindo e curtindo as minhas fotos. Então vai lá, rapidão, beleza? A gente tem que chegar a 2 milhões e meio antes do final do ano, beleza? Então, faz isso. Outra coisa é pra você que quer ir pra Disney, tem um pacote aqui na descrição pra você viajar comigo, vai ser muito massa, vai ser ano que vem. Dá pra dividir em 12, 12, 12 vezes, tá? Vai ser muito legal. Então, velho, pede pros seus pais darem uma olhada, tá aqui na descrição o pacote, beleza, gente? Agora sim que vocês já estão ligados nos recados. Mano, eu tô olhando pra ele aqui, ó, eu tô olhando pra ele e, tipo assim, sério, é muito da hora, muito da hora. Vocês vão curtir demais esse vídeo, então já vai deixando o like aí, tá bom? Então, arrebenta de like, porque se esse vídeo aqui, se esse vídeo bater 100 mil joinhas, eu tento mostrar pra vocês uma onça. Exatamente, galera, eles estão tratando uma onça aqui. Cara, aí o negócio começa a ficar, ficar doido, né? Então, deixa muito like aí, 100 mil joinhas é a meta pra gente tentar mostrar pra vocês a onça. Então, galera, fiquem agora com o macaco bugio ruivo. Galera, olha ele aqui, cara. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha só, obviamente, já já vou chamar um especialista pra me falar sobre ele. Mas a gente tava conversando aqui e ele falou que isso aqui é um bugio ruivo. Vocês podem ver, né, a cor dos pelos dele. E falou que parece que, tipo assim, a cor é de secreção, sabe? Cara, então qualquer coisa que ele vai encostando assim, vai ficando da cor, por exemplo, aqui, ó. Se vocês derem uma olhada aqui, fica meio alaranjada, né, meio ruivo e tal. Então é bem legal. E, cara, ele parece um bonequinho, cara. Juro, parece um bebezinho, cara. Mas ele não é bebê. Ele já tem aí quatro anos e, tipo assim, ele já é adulto, já é considerado adulto. Entendeu? A partir dos dois anos parece que eles já começam a acasalar e tal. É... Os macaquinhos são espertos, filho. É, vai brincando. Aqui, ó. Olha só. Meu Deus do céu, meu. Fico impressionado, gente. Olha a mão dele. Não consegui falar, é pata. É a mão dele. É muito, muito, muito legal. Ele tá com um pouquinho de medo. Mas, algumas vezes, não sei se nas imagens vocês conseguiram ver, ele subindo, né, nesse... Nesse tronco que tem aqui, né, nesse suporte. E, cara, ele usa muito o rabo dele. Ele tava falando, o Marcos tava me falando, que o rabo é como se fosse um quinto membro dele. Então, por exemplo, sei lá, ele vai agarrar alguma coisa e ele não consegue, ele coloca o rabo e se segura e tal. O cara, é muito, muito legal isso. Ele faz um barulho também, um som, que é muito dele, sabe? Então, em algumas regiões, eles são chamados de macacos uivadores. Então, é muito legal, cara. Eu não sei se ele vai conseguir fazer agora, mas ele faz um barulho, tipo, muito, muito, muito característico. Muito legal, velho. Muito legal. Ele... Ele tá olhando pra baixo, gente. E um negócio muito engraçado é que quando ele tá meio assustado, assim, por exemplo, se a gente tem muita gente próximo dele, se ele tá assustado com alguma coisa, ele caga. Exatamente. Ele caga e ele caga muito. Dá uma olhada ali e eu vou falar, hein. Vou falar. Foi trocado um monte de fralda, que ele caga pra caramba. Ele caga muito. Mas, enfim, é dele, né? Ai, meu Deus do céu. Olha isso, gente. Olha isso. Caramba. Eu não consigo nem... A orelha dele. Eu fico impressionado, impressionado. Mas agora eu vou chamar o Marcos, que é um especialista, pra falar mais sobre o macaco bugio. Bom, gente. Tô aqui com o Marcos, né? Ele que tava comigo naquele vídeo das aves e tal, né? Ele é responsável por um monte de coisa aqui, né? No hospital veterinário. Você faz cirurgia. Caramba. Meu Deus do céu. Diferente a esses bichinhos diferentes. Caramba. Tá, mas me fala aí. Esse macaco que você tava falando que ele é um bugio ruivo. Porque tem um outro também? Isso. Existe o bugio ruivo, que a gente... No Brasil aqui. E o bugio preto. O bugio preto, ele é mais comum na nossa região. Apesar de que tem sumido muito, exatamente por desmatamento, enfim. Entendi. Mas é... E esse ruivo, ele dá principalmente ali pra cima. São Paulo, pra cima... Entendi. Ele vai ter mais. Você tava falando que tá muito difícil de encontrar um bugio ruivo hoje em dia, né? Tá difícil, principalmente pelo desmatamento. Então, o que mais acaba com as espécies é realmente a perda do hábito, né? Essa destruição acaba com os animais também. Entendi. E você também tava me falando que ele tem uma fraturazinha, como que é? Esse braço aqui dele, né? Se vocês notarem o braço esquerdo, quando ele se movimenta, ele fica meio paradinho. Exatamente esse braço aqui, ó. Vocês podem ver que ele é meio durinho. Por quê? Ele, quando ele foi resgatado pela polícia ambiental, tava semi-morto, tava em choque, né? Caído. E a gente notou que tinha uma movimentação inadequada nesse braço. Fez ele um raio-x, tava lá a fratura. E foi feita a cirurgia, foi feita a correção, salvou o braço. Foi você que fez essa cirurgia aqui? Não, não. Foi uma colega artística nossa do hospital. E aí ela conseguiu restabelecer o braço, mas ele não tem a mesma função. Então ele não pode ser solto, infelizmente, por causa disso. E tem uma plaquinha aqui, galera. Pra ajudar em quê, né? Sustentar o braço? Exatamente. Essa placa, como tinha uma fratura, é uma placa com parafusos que deixa o osso alinhado e unido. Entendi. Você também me falou que ele usa o rabo dele, né? Por exemplo, em árvores, em lugares que ele não consegue alcançar e tal. É como se fosse um quinto membro, né? Exatamente. É como se fosse um outro braço. Tanto que, não sei se... Notem na porção de baixo da cauda, tem até como se fosse uma pressão digital. Cada macaco tem a sua. Que é como se fosse uma mão. Olha a sola do pé. Ah, eu tô vendo aqui algumas manurinhas. Olha, dá uma olhada. Aqui. Sempre segura pra dar mais sustentação e mais segurança. Cada um tem o seu? Cada um tem a sua marca. Caramba, caramba. Isso daí eu nunca imaginei. Nossa, olha aqui, olha aqui, que legal. Olha aqui. Nossa Senhora, cara. Inclusive, Rezende, a mão deles também tem impressão digital. Também tem? Também. E cada macaco tem a sua. Diz que eu tentei olhar aqui. Quando ele fez assim, a galera falou que será que tem também? Nossa, cara. Que interessante. Muito, muito, muito interessante mesmo. E você diz que eles podem chegar a quantos anos? 20, 25 anos tranquilamente. 25 anos, cara. Já imaginou? É muito tempo, cara. É muito tempo, muito tempo. E eu tô com uma dúvida também, galera. Porque é muito... Você sempre quer saber, né? O que que ele come? Com o que que ele se alimenta? Bom, desde as espécies de macacos, não adianta ter muito variado. Mas essa aqui tem uma particularidade que ele só come plantas. Ele é herbívoro, principalmente. Come frutas, obviamente. Mas a espécie de macaco é bagunceiro. Esse aqui é bagunceiro também ou ele é mais tranquilo aí? Tem várias espécies no Brasil que são realmente bagunceiras. É pronta, inclusive tem... Pega a fruta da pessoa, pega a comida na mão. Mas essa espécie, como a gente pode ver, é que ele é bem tímido. Ele é bem tranquilo. Ele não gosta muito do contato com o ser humano. Na natureza, se você ver bugio, ele vai querer sair, fugir. Já tem outras espécies que não são mais curiosas, né? Como o macaco prego, por exemplo. Ah, sim, sim. Aqui na nossa cidade a gente tem, né? É, bastante. Entendi, cara. Muito legal. Muito, muito, muito mesmo. Eu vou falar bem a verdade pra vocês, galera. É a primeira vez que eu chego bem próximo de um macaco. Vocês sabem que eu tô vencendo os meus medos. Porque, cara, nossa, eu morri de medo de animal e tal. E agora, convivendo mais, né? Nos vídeos, no dia a dia. Tô perdendo esse medo. Então, primeira vez que eu cheguei bem próximo de um macaco. Então, muito legal. Muito da hora mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Porque, bom, é um macaco. É muito difícil, né? De ter algum vídeo na internet mostrando, falando sobre. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Deixa muito, muito, muito like mesmo. Mesmo se esse vídeo bater 100 mil joinhas, a gente vai tentar, tentar mostrar pra vocês uma onça. Ele pode me falar aqui que é verdade, que eu não tô mentindo que tem uma onça aqui, né? Verdade. Uma onça, cara. Então, a gente vai tentar aí, se esse vídeo bater 100 mil joinhas, beleza? Então, se inscreve no canal. Clica aqui embaixo pra se inscrever, tá? Novamente, agradeço aí ao Hospital Veterinário da Unifil. Cara, o trabalho que eles fazem é sensacional. Sensacional, sensacional. Se você é de Londrina, sério, e você tem o sonho de ser veterinário e tal. Bom, não preciso nem falar nada, né? Aqui é o lugar perfeito. Então, é isso. Um beijão pra todos vocês. Valeu, falou e tchau! Tchau! Tchau!